Então pessoal, oi! Eu sou o Ângelo e esse é meu primeiro gameplay no computador. Já fiz para celular há muito tempo, né? Como não achei nenhum gameplay desse jogo aqui, vim apresentar para vocês o Wonderboy. The Dragon's Trap. Trap. Vou explicar mais ou menos do que se trata esse jogo. Esse jogo até é o remake do Wonderboy original que foi lançado em 89 para o Master System. Só que aqui ele chegou em 93 como Turma da Mônica Resgate, que foi uma roupagem nova da Tectoy para vender o jogo por aqui. Então a gente vai ver aqui o remake do original. Eu vou explicar, eu vou comparar um pouquinho sobre tudo, sobre o original com Turma da Mônica Resgate. A gente vai entender um pouco mais. Como podem ver, eu platinei esse jogo, venci ele no mais difícil, por isso vou mostrar para vocês onde pegar os poderes e todos os coraçõezinhos. Para quem já jogou, já jogou Turma da Mônica vai entender do que que eu tô falando. E nós vamos jogar no modo mais difícil, que não tem no original. Foi introduzido nessa versão aqui, que foi lançado em 2017 por um estúdio independente. Então a gente vai ver a introdução do jogo e já 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 explico para vocês um pouquinho da história dele. E aqui você pode escolher entre o menino e a menina, que no original lá do Márcia só tem um menino, né? Apesar que aqui no no Brasil foi a Mônica, uma menina. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos explicar sobre os jogos da Mônica aqui no Brasil. Em 1991, a Techfly lançou Mônica no Castelo do Dragão Dragão, que é a versão, cuja versão original é Wonder Boy e Monster Road ou Monster Land, agora não lembro. Nesse jogo da Mônica, ela tem que enfrentar o Dragão Cospe Fogo. O motivo eu não sei, não lembro agora por que que ela saiu, pra enfrentar o Dragão Cospe Fogo. É, sempre dá esse erro aqui, eu não sei por que. Tá então, eu não lembro o motivo. E o enredo original do jogo da Mônica, no Castelo do Dragão, quer dizer, no caso Wonder Boy e Monster Road, eu também não sei do que que se trata. Agora vamos à segunda versão de ambos os jogos. A continuação de Mônica no Castelo do Dragão foi Turma da Mônica com Resgate, que nada mais é do que a Mônica foi sequestrada pelo Dragão Cospe Fogo no primeiro jogo, quando ela foi enfrentar o Dragão. E nisso, os amiguinhos dela vieram pra salvá-lo. E o diferencial desse novo jogo da Mônica, Turma da Mônica com Resgate, é que você podia jogar com todos os todos os amiguinhos dela. Pra saber, você podia jogar com o Chico Bento, o Vidoo. Pô, tá difícil, cara. E você podia jogar com o Cebolinha, a Magali e o Anjinho. Cada um com suas características. E isso tudo pra salvar a Mônica, que no enredo foi sequestrada pelo Capitão Feio, na verdade. Embora ela tenha enfrentado o Dragão Cospe Fogo na primeira versão, ela foi sequestrada pelo Capitão Feio. Tudo isso aí veio, a Tectoy inventou depois, pra lançar o novo jogo, porque no final de Mônica no Castelo do Dragão, diz o seguinte, o Capitão Feio saiu correndo pelos buedos, gritando, xingando e tudo. Agora, e agora nesse novo jogo, ela foi envolvida por uma magia e desapareceu. E a Gaia, a turminha foi lá, ao resgate dela. Aí, o jogo original, né, que a Tectoy usou pra... Pra fazer Mônica no Castelo do Resgate. Mônica... Turma da Mônica com resgate. É esse aqui, cuja... Cujo remix estamos jogando. Caraca, vou perder pra isso aqui, eu não acredito. Que vergonha. Deixa eu tentar pegar o máximo de dinheiro aqui. Aí eu já continuo explicando. Caraca. Bom, no jogo do Wonder Boy original, ele foi enfrentar o Dragão Cosp Fogo lá. No primeiro jogo, Mônica no Wonder Boy Monster World, ele foi enfrentar o Dragão Cosp Fogo. E no final, ele foi enfeitiçado pelo Dragão Cosp Fogo e virou esses bichos aqui. Na Mônica, na Turma da Mônica, um resgate. Ela foi sequestrada e a turma vieram ao seu resgate. A turma veio ao seu resgate. Na versão da Tectoy, da Turma da Mônica, os bichinhos desse jogo foram substituídos pelos personagens da Turma da Mônica. Cada um com uma habilidade equivalente. Agora, nesse jogo aqui, enquanto que na Turma da Mônica um resgate, você vai correr o jogo todo para resgatar a Mônica. Aqui no original, você vai correr o jogo todo, tentando resgatar a forma humana do nosso herói. E foi enfeitiçado e agora virou um bicho. Cada bicho vai ter um poder. Esse aqui, por exemplo, ele cosca fogo. É um... Acho que isso aqui é tipo um dragão. Mas ele vai ter que usar os seus poderes para ir atrás da... Na cruzinha lá que vai desenfeitiçá-lo. Na versão da Turma da Mônica, o resgate. Esse personagem aqui é o Chico Bento. Vamos ver um pouquinho mais da história. Sim, é que começa a aventura para o nosso herói... Voltar. Voltar à sua forma humana. É uma longa história. Primeiro, a gente tem que... Fazer o seguinte. Durante todo esse trajeto, ele vai ter que juntar bastante dinheiro para comprar poderes e armaduras. E vamos ver o que eu posso comprar aqui. Poderes aumentam o nosso poder de ataque. As armaduras... As armaduras e os escudos à nossa defesa. Eu vou comprar esse escudo logo e juntar mais dinheiro. Para a primeira parte do nosso desafio. Na nossa aventura. A gente tem que... A gente tem que vir aqui e pegar a chave para vir para cá. Para continuar. Aqui é o hospital. Sempre que você se ferir, você vem aqui e paga uma bagatela para essa mulher e ela te cura. Na primeira vez é grátis. Eu só estou com o coração. Bom, primeiro a gente vai pegar a chave para abrir aquela porta lá. Que vai nos levar a um deserto. Mas primeiro, vamos equipar. A gente comprou lá coisas novas, né? Custou dinheiro. Não é aqui, peraí. Esqueci qual botão. Que vergonha. Ah, sim. Não, não é aqui não. Peraí. Então, vamos continuar aqui. É, eu tive que reiniciar o jogo aqui. Mas enfim. A gente agora vai equipar as coisas boas que a gente comprou ali. Aqui no Paus a gente tem as armas, né? A gente ainda não tem nenhum. Está duro igual o pau de noivo na igreja. A espada. Já está aqui. Esse aqui é 12 de ataque. Esse aqui é 3. Então, vamos equipar essa que é mais forte. Acho que é a que já estava. Quando a gente compra, já equipa. Esse aqui tem 12 de defesa. Esse aqui a gente nem trocou. Aqui embaixo sempre tem umas dicas sobre o que essa arma faz. Porque algumas dão poderes especiais. Como, por exemplo. É. Dropar mais itens quando você mata um bicho. A maioria das descrições são abobrinhas. Mas algumas dão umas dicas legais do que se trata. Bom, agora a gente está equipado com o melhor que a gente tem. Para a gente se dar bem nesse jogo aqui, a gente tem que dropar o máximo de dinheiro que a gente conseguir. Então, mate bastante bicho. Vamos lá. Como eu estava dizendo, na versão original, na versão da Turma da Mônica com Resgate, aliás. Que não é original. Esse personagem aqui seria o Chico Bento. O Chico Bento tem a arma dele que ele usa para caçar a dona onça lá. E aí, na roupagem da Tecfóia é substituído por esse fogo aqui, é substituído pela arma do Chico Bento. Por se tratar de um Remix, eu vou aqui por baixo para ir atrás de uns itens. E aí, eu estou com a sensação de que estou esquecendo alguma coisa, peraí. Eu acho que tem alguma coisa para cá, peraí. Ah, sim. Dinheiro sempre é bom. Caraca, deixa eu correr que eu já estou morrendo. Que seja o coração. Bom, vamos lá. Vou acelerar um pouquinho aqui. Coração, isso é bom. Vamos lá. Esse jogo, no modo difícil, ele tem tempo. E conforme o tempo vai passando, Você perde um pouquinho, você perde um pouquinho de coração. Ou perde um coração, agora eu não lembro. Então, é só acompanhar aquela ampulheta ali do lado do coração. Para ela esvaziar, eu vou perder um coração. Que beleza, que beleza. O que é que eu faço agora? Ai, ai, estou morrendo. Fudeu. Preciso de um coração. É, agora sim. Olha lá, agora eu morro. Agora, Os itens da direita da tela. Tem três itens ali. Esse fogo da direita é a arma que está escolhida. Eu tenho vários tipos de armas. Esse aqui, por exemplo, É uma bola de fogo. Que fica fazendo zigue-zague. Deixa eu ver se eu espalhar uma aqui. Agora, Como é que eu troco essa porra mesmo? Esqueci. É, eu estou... Desculpa, pessoal. Voltei. Então, Como eu estava explicando, Aquela arma ali, A gente pode trocar. Essa, por exemplo, É um tornado. Eu vou explicar já já Como é que Como é que A gente troca. Eu vou ter que trocar agora. Tô lascado. Ah, tá. Esse... Essa flecha, A gente atira pra cima. É, não está fácil não. Morre, desgraça. É. Essa foi a minha última flechinha. Morre, porra. Morre, porra. Entra, entra, entra. Sim, é. Aí a gente pode trocar aquela arma. Deixa eu correr aqui. Pronto, pegamos a chave. Então, essa arma a gente pode trocar. Deixa eu voltar lá que eu já explico. E aí, essa é a bola de fogo que a gente atira e fica assim, zigue-zagueando. O tornado, ele vai e volta. A flecha vai pra cima. Aquele que eu errei na nuvem. Tô durinho. Esse é o bumerangue. Ele vai e volta. A vantagem é que se você pegar ele de volta, você não gasta. E esse é o raio que atinge tudo que está na tela. Bom, a gente pegou a chave. Agora a gente tem que voltar isso tudo. Voltar lá pra aquele lugar. Agora eu vou ter que enfrentar a nuvem porque eu tô sem nenhuma flechinha. Só uma coisa. A vida aqui é infinita, tá? Bom, independente de eu ter morrido ou não, agora eu tô com a chave. Deixa eu ver, acho que eu tô. É. E agora eu tô com mais dinheiro pra comprar mais coisas. Agora vamos fazer a... Ui, vamos equipar aqui. Já tá equipado. Mas é sempre bom dar uma olhadinha pra ver se é o melhor que tá. Agora a gente tá com o melhor do que tem. Essa poçãozinha aqui, esse... É o elixir, essa poçãozinha aqui do meio azul. Você pode acumular três delas. Isso aqui sempre dá, nunca sei porquê. Você pode acumular três dessa poçãozinha. E ela recupera... Estou esquecendo alguma coisa, eu acho. É aqui embaixo. Por isso que eu tô morrendo rápido. Tem um coração aqui. Pô, que mole que eu dei, hein? Logo na gameplay, eu nunca esqueço isso. Então, se todos os corações esvaziarem, você usa uma daquela poçãozinha ali. E se acabarem as poções e os corações esvaziarem, aí você morre. Você vira anjinho. Igual aconteceu comigo. E o último negócio ali, da direita, é o dinheiro. Você vai usar pra comprar armas e drogas. Não. Você vai usar pra comprar armas, escudos e armaduras, pra se equipar melhor. Também pode usar pra se curar, comprar vários itens, que nós vamos ver ao longo da gameplay. E até a próxima. E até a próxima.